Música Nós chamamos de aliançao Falta em Voo, Falta em Voo, Falta em Voo, Falta em Voo, Falta em Voo Música Música O coração foi toda uma cidadã, não pode se trabalhar no cerário Nós temos nenhuma opção, nós temos de um senhor não, não Falta em Voo, 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 Falta em Voo Música Música Falta em Voo, Falta em Voo, Falta em Voo, Falta em Voo Esse é o mal da população, do chão de aliançao Falta em Voo, 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 Falta em Voo Música Tua noção não foi toda mastigada Meus pontinhos, anelos, sem nada Nos dedos, meia irmão Sou rastrões, meu senhor Não, não Ponto na rede, vou Ponto na rede, vou Ponto na rede, vou Ponto na rede, vou Ponto na rede